Música Falemos, falemos cara, falemos cara E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kadu, manos E sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Factions Slime, rapaziada, mano Hoje no vídeo daqui, vocês vão ter que deixar bastante like aí, porque, mano, eu já tô de férias aí E, mano, eu tô pretendendo trazer muitos vídeos aí pra vocês, tipo uma maratona direto de Factions Slime pra vocês Ou de algum outro minigame, tá ligado? Vocês que decidem aí, então, mano, comenta aí pra mim O que vocês querem ver aqui no canal, rapaziada, tipo um HGzinho de vez em quando, ou sei lá, tipo Mano, eu tô seriamente pensando em aprender a jogar Rank Up, mano Mas eu sou muito, assim, lesado e eu gosto muito de jogar Factions, tipo Mano, eu fico o dia inteiro aqui jogando Factions, tá ligado? Então, eu acho que é uma coisa que eu gosto mesmo, tá ligado? Enfim, hoje eu tô aqui pra mostrar a minha Mob Trap que eu falei pra vocês Mano, nada mais, nada menos Que é uma Mob Trap igual a do Light Sim, mano, é igual a do Ultralight lá, mano, só que A gente fez umas modificaçõeszinha nela Por exemplo, aqui no servidor, a água protege, galera, assim Tipo, se a gente vir aqui com TNT aqui, assim É, colocar aqui, vai explodir Porém, ela tira meio que, meio porcento do que tira normalmente sem a água, tá ligado? Então, mano, todos esses, é, todos esses buraquinhos aqui Ela tem três profundidade, profundo, tá ligado? Tipo, tem três buraquinhos dentro deles Vou mostrar aqui pra vocês Só que eu tô sem Silk Touch, galera Meu Deus Vou tentar arrumar uma Silk Touch aqui e vou mostrar pra vocês, rapaziada Pera aí Bom, consegui aqui arrumar meu... Consegui aqui arrumar uma Silk Touch aqui com o Carlos Giz Aqui que é da minha Faxan e tudo mais Ó, vou aqui, ó, tirar aqui pra vocês, ó Pra vocês verem que todos eles são assim, galera Tem três, tipo, cada... Cada buraquinho desse aqui cabe três spawn, né? É, então a gente tem aqui, ó, mano Barra F top A gente tem aqui, é... Não, Dark Space não A gente aqui tem 978 slimes E... Não cabe todos esses buracos aqui e tudo mais Que a gente teve que fazer lá em cima, galera Então, lá em cima tá dando meio bosta Lá tá parando de girar Mas a gente resolveu isso já E, mano, é muito simples Por que que eu falei que a pessoa ou lucra Tipo assim Ela pode invadir a gente e não lucrar nada, galera Na nossa base É porque no servidor tem esse creeper aqui, ó Creeper esponja Bom, esse creeper aqui Ele é, tipo... Ele é anulado pela água e lava, tá ligado? Tipo, ele consegue creepar na água e na lava Por exemplo, esse creeper aqui Se eu usar esse ou esse aqui que é energizado E colocar aqui Ele não vai fazer efeito nenhum, tá ligado? Tipo, ele não vai explodir Entendeu? Agora, esse de esponja aqui Ele vai fazer um dano E vai conseguir explodir aqui Os spawners, os blocos e tudo mais Tem que ser só esse creeper esponja aqui, tá ligado? É... Aí que que a gente faz, rapaziada? Toda vez que tão invadindo a gente Tipo, séria Que eu acho que nunca aconteceu Tipo, acho que ninguém nunca tentou invadir a gente Sério, sério, sério mesmo É... A gente pega... Tá vendo essas águas aqui? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ó, minha base Ó, aqui em cima a gente vem aqui e tudo mais Deixa eu pegar um Deathstride também Hum... Aqui, ó Deathstride Beleza É... A gente vem aqui Bem aqui na pontinha assim, ó E faz isso aqui assim, ó E vai tampando a água, tá ligado? Tipo, não toda a água A gente... Ah, mano Isso é muito chato, rapaziada Sério Isso é muito chato, mano A gente sobe aqui Tenta tirar os spawners E a gente fica batendo na gente, ó A gente vai fazendo isso aqui assim Ao nele todo E a água vai parar de escorrer Aí nisso a gente vem aqui E coloca lava A gente tira a água E bota lava Que aí vai escorrer Do mesmo jeito que tá a água agora Nesse exato momento Só que com lava E a pessoa vai creepar Além do creeper morrer Se ele... Se der tempo do creeper explodir O spawner vai queimar, tá ligado? E... Não vão lucrar nada, tá ligado? Então é basicamente isso aí Que a gente fez, tá ligado? Ninguém... É... Consegue lucrar aqui Porque se a gente fica sem Os caras também vão ficar sem, tá ligado? Ou seja Vão gastar creeper à toa Sem contar que tem que ser Esse creeper aqui, ó É... O hernedizado Cadê? Barra e chest Tem que ser o creeper energizado É esponja, quer dizer E não é todo mundo Que tem esse creeper esponja Tá ligado? Então é basicamente isso aí É... Vou mostrar aqui pra vocês também, ó Que a gente tá com... Ah, calma aí Deixa eu... Ali, ó Home base, mano Home base Eu tenho que quebrar isso aqui Senão os slimes daqui de cima Vai ficar nascendo aqui, ó E vai ficar meio que bugando E junta dois slimes Do jeito que tá ali meio bugado Tá ligado? Bom, deixa eu só vir aqui Matar esse slime aqui, ó Beleza? Bom, eu vou tá matando aqui agora Esses slimes aqui também E um pouco de golem lá em cima A gente já tá com um pack Porrada de golem, galera A gente já tá com, acho que Um pack e um de golem Eu vou aqui comprar Ó, tem 20k aqui Eu vou dar uma acelerada aqui Vou matar esses 20k aqui De slime Bom, os meninos estão fazendo aqui Os negócios aqui no golem aqui Eu ia mostrar aqui agora pra vocês Mas... Aqueles 20k de slime lá Deu 1kk pra nós Que a gente já tava com 500k Então os slimes lá Deu 1kk pra gente aí Eu já vou comprar outro golem aqui Falta 400 e pouquinhos k Ou 300 e pouquinhos k Sei lá Mano, então fica aí com a invasão aí também Que a gente fez aí nos cara A gente lucrou Muito A gente lucrou acho que Meio pack de slime, mano Que tipo assim De pouquinho de pouquinho aqui A gente vai lucrando Lucrando, lucrando E vamos ficar cheio de slime aqui Cheio do golem E esse sendo a facção mais rica aqui Tudo mais Bom É... Os meninos colocaram aqui O golem aqui Mas não tem todos aqui Ainda não, rapaziada É... Eu não sei como é que vai ser isso aqui É... Não tô entendendo muito bem O que eles estão fazendo aqui É... Eu vou deixar eles fazendo aí em paz É... A única coisa que eu sei Que a nossa base tá assim Mais ou menos E tem as partes dos slime também Que é a home B Que tá assim Do jeito que eu mostrei pra vocês Então fica aí com a invasão Tá certo? Já tem ó Já tem 5k de slime aqui Eu acabei de matar É... Fica aí com a invasão Que a gente falhou os caras aí Só que os caras já se recuperaram Porque... Eu também tô... Eu tô um tempão sem mostrar Vídeos aqui no canal Né, rapaziada? Então fica aí com a invasão É nóis E fui! É... Mop, nuk, nuk, are you alone? No one's out here and I was not followed Love, love, you're already home Heart is over and you don't look so good Ha baby, se na ni leitli, shkundi mui se pom, edhe dhe i treti Sanet fondrojnë, të mu nu mu koni njeti, pa jo është jamia, ma jo bash i kejti Lejti, shoqet qëtë fun, si af lejtis, shpejti t'harrojnë, si t'bojnë prejrë për veti Mas leti ishkon, mi dhonë, fun ma, para se me pas, diçka ma shumë na A po t'kujtonat, kom shka këtu dhim, jeton këtë tona S'kom shka shpjegonave, shpo sigurona, që i e mire dhe meni herre po largona Rrugve me shmi, komer shumë ftoftë dhe skolashtë një, i ram rrejfërtë, jetë shpejtë stuhi Mone preshme reku mi A po një është edhe ti vetun, si kur une i tretun, tu e një fajtur vetën, që s'muna me ta ofru une ty Jetën e ondrave, shtigjeve t'arta, brigjeve t'kaltra, jo distantave t'lakta Flot vimbje, lot foqet tuat lakta, se rishpo dhe m'ploga Lock, Lock, are you alone? No,緊 d' 요 lenne all along Low-lock, ya rijal ain't at home, oh, it's over Let you der muh Shopify What? What? Where the love at? What? 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 Where the love at? What? And why? What? 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 . 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 Dá um tiro lá, dá um tiro, dá um tiro Um só, um só Não tá chegando Não Esse cara não gasta, esse cara Calma, calma, calma Não atira mais, não atira mais, não atira mais Não atira mais Não atira mais Não, não atira, tô em cima, tô em cima, tô em cima Não atira, não atira, não atira Vai sim, vai sim Ah, mano, que é um burro, velho Boa, 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 boa Deixa eu cripar um, deixa eu cripar um, deixa eu cripar um Calma aí, sai, sai de cima Sai de cima Sai de cima Porra, mano, se vocês não saírem de cima não vai ter como Falemos, falemos, cara, falemos, cara Não atira, vamos parar Ah, acho que é, acho que é muita, muita coisa pra parar Ih, o cara aqui Relaxa Cadê? Achei, achei o cara Claro que não, ele tem bloco Aqui, o cara se enca... Falemos, cara Falemos, cara Gravou, Alex, gravou, Alex Quebrou, capa Quebrou, 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 quebrou alguma coisa Não vi Tem muito nego batendo nele Quase, quase Não, sai daqui então Vai guardar Sai, sai Fui 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 Tchau!